Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique e este canal é o PH Maiúsculo, Variedade Minúsculo, seu canal de variedades. E hoje estamos aqui com o quadro, o último quadro da série Relacionamento entre Pais e Filhos. E hoje vou trazer um tema muito importante para definir esse quadro, essa série. Foi muito importante poder trazer essa série aqui para vocês, para colocar, expor um pouco do meu pensamento com a questão de relacionamento entre Pais e Filhos. Bom, depois da vinheta vocês vão ficar sabendo sobre o assunto. Já, já voltamos. Pedro Henrique apresenta PH Variedades Muito bem, hoje eu vou expor alguns pontos aqui sobre a questão de relacionamento entre Pais e Filhos. É inevitável o choque de gerações entre Pais e Filhos, é inevitável o conflito entre Pais e Filhos. Isso acontece porque existe uma falta de entendimento muito grande entre uma mente que está começando a se reproduzir, no caso da adolescência e pré-adolescência, e no caso de uma mente adulta, que já tem o caráter formado, que já tem os pensamentos formados. Então, este tipo de fase entre um e outro entra em choque, entra em conflito. É necessário uma compreensão de ambas as partes, tanto os pais respeitarem o espaço dos filhos, quanto os filhos respeitarem o espaço dos pais. É necessário também que nesse choque de gerações e esses conflitos, exista uma preocupação maior com o que ambos pensam. Ou seja, o que os filhos estão pensando dos pais, o que os pais estão pensando dos filhos. Por que existe o choque de gerações? Por que é a importância de se fazer lembrar uma mentalidade, no caso de uma adolescência, que é o momento onde o jovem está se descobrindo, onde ele está se galgando, onde ele está se colocando, tentando compreender determinadas coisas, e o pai que tenta passar para ele aquilo que ele reproduziu durante muito tempo. Ou seja, aquilo que ele adquiriu como experiência por experiência durante algum tempo. É necessário também os pais entenderem que quando a gente tem uma determinada idade, no caso da idade de uns 11, 12 anos, até uns 16 anos, que o jovem está formando caráter. É necessário os pais entenderem que vai haver alguns conflitos, que vai haver algum choque de geração. conflitos que podem ser resolvidos com diálogo, conflitos que podem ser resolvidos com entendimento, com compreensão. E é necessário que os pais compreendam os filhos, para que assim eles possam, não vou dizer que eles vão mudar o tempo, é muito preciso dizer que adolescentes vão mudar a mente de uma hora para outra, porque não se amadurece de uma hora para outra. Existe todo um estágio, existe todo um contexto de tempo, para que as pessoas mudem o seu pensamento. E até hoje, mesmo sendo adulto, eu como adulto, e várias pessoas como adultas, a gente ainda está aprendendo, porque a gente ainda tem alguns setores imaturos dentro da nossa cabeça. Então, é necessário que os pais compreendam isso. Mas é necessário também que os filhos entendam o que os pais querem para eles, é o melhor. Os pais querem que eles sejam pessoas de caráter, pessoas de brilho, pessoas que realmente possam ter uma ocupação na vida. É isso que os pais esperam dos seus filhos. Mas o choque de gerações sempre vai existir, porque cada tempo tem o seu tempo, cada fase tem a sua fase. Então, o adolescente pensa de uma forma, e o adulto pensa de outra. Então, é muito diferente. Os pensamentos não se juntam, eles são separados porque são muito diferentes. Então, está aí para vocês. Esse quadro que eu pude trazer aí, eu vou lançar uma playlist dele, são poucos quadros, e vocês verão realmente como é interessante saber sobre isso. Bem, esse vídeo, eu até sugiro a todos que assistam, porque aqui, na verdade, não é uma retratação de um pai, nem uma colocação de um pai. É uma pessoa comum, mas a gente, pela experiência que as outras pessoas têm, a gente vê as outras pessoas, acaba formando uma opinião. A minha opinião sobre esse assunto é isso. Eu acho que tem que ter compreensão, tem que se respeitar direitos e espaços, isso é muito importante. Limites têm que ser impostos, como eu já falei aqui. Cada pai tem que saber impor limite aos filhos. dentro do limite, não militarizando a situação, não tornando o filho um prisioneiro, não tornando o filho dependente, de uma ordem excessiva. Não. É saber e dar um relacionamento dentro de pais e filhos, com compreensão, com diálogo, com respeito, principalmente com respeito. Então, é por aí. Então, esse foi o quadro. A partir da semana que vem, estarei trazendo mais uma vez aqui um quadro que fez muito sucesso aqui, que é o quadro o Fatos Curiosos, que é um quadro que eu gosto muito de fazer também. Então, vai ficar aqui. Depois, eu vou fazer uma playlist, com o relacionamento entre pais e filhos. Também, vocês também terão acesso também a outro vídeo meu, que é relacionamento afetivo, que fala sobre casais. Então, vai virar playlist também. Tá bom? Então, é isso aí. Bom, peço a você que se gostou do vídeo, compartilhe em todas as redes sociais, acionem o sininho, porque acionando o sininho, você recebe todas as notificações do meu canal. Se pulou aqui de paraqueles, é que eu estou aqui neste momento. Este canal é o PH Maiúsculo, Variedade Minúsculo, o seu canal de variedades. Lembrando que, este quadro, estes vídeos do PH Variedade, acontece sempre em três edições. Todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 22 horas, com vídeos inéditos para você. Tá bom? E lembrando que, tem vídeos na playlist, tá bom? Tem lugares incríveis, tem a tecnologia do som, ou melhor, a magia dos aparelhos de som. E também temos a playlist, também dos dubladores, do mestre da dublagem. Aliás, eu quero, antes de encerrar o vídeo, quero dizer que, a partir desta semana, o quadro, mestre da dublagem, estará mudando de nome. Não será mais mestre da dublagem, sim, gênios da dublagem. Eu vou explicar aqui, rapidinho, antes de terminar o vídeo, por um seguinte, existe um canal, chamado, acho que é comentários nerds, comentários nerds, canal muito bom até, que tem um quadro lá, que o rapaz faz, que se chama mestre da dublagem. Eu, de maneira nenhuma, eu quero imitá-lo, de maneira nenhuma, até nem sabia, eu vi há pouco tempo, né, que o quadro se chamava mestre da dublagem, então, eu não quero fazer menção, a cópias, ou a imitações, que eu nem gosto disso, né, então, será gênios da dublagem, a partir de sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, eu vou explicar a vocês, tá, novamente aqui, para quem acompanha o quadro, tá bom? Então, é isso aí, gente, e, é isso aí, demais, muito obrigado. E o meu habitual partiu, gente, até o próximo vídeo. Partiu! Fiu! 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 E aí